Oi gente, achamos a Coca 8-bit Limitado, então eu vou guardar a beleza Se eu conseguir Calma aqui, Nilma Tio bom? Nossa, que cheirinho diferente É diferente Muito bom Gostou muito diferente E a produção 2 falou que era uma Coca normal É muito diferente É sem açúcar, né? Uhum Vamos experimentar, vamos ver Tem gostinho de cereja no final Tipo a Coca-Cola com cereja, só que um pouquinho mais fraca seria essa Boa? Uhum Eu gostei mais do modelo Gostou mais, a latinha é muito bonita, né? Uhum Sim, tá bem difícil de achar E tchau Tchau